Salsicha faz mal, não pode salsicha! Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma salsicha de boteco. Sabe aquela salsicha que a gente encontra naqueles vidrões em boteco? Que é uma delícia, só que a gente muitas vezes tem receio de comer aí pela rua? Pois é, nós vamos fazer a nossa, vamos fazer em casa. Gente, daí é aquela coisa, né? Salsicha faz mal, não pode salsicha! Ah, se a gente fosse olhar tudo que faz mal, a gente não comia praticamente nada, né? E é uma coisa pra de vez em quando. Pelo menos aqui em casa, a gente tem o hábito aí de comprar salsicha uma vez por mês. Aí uma vez você faz um cachorro quente, outra vez um macarrão, e é uma delícia. E eu tenho certeza que acaba sendo um tipo de proteína aí que socorre muita gente. Seja aí na hora do aperto, seja na hora da pressa, né? Então, vamos de salsicha de vez em quando que não tem problema nenhum. Gente, aqui é o seguinte. Eu só vou mostrar realmente pra vocês o modo que eu preparo. Porque não tem como eu precisar uma quantidade pra vocês. É só realmente o modo de fazer, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Salsicha, obviamente. Água. Eu já fervi a minha e deixei esfriar. Água fervida. Salsicha, vinagre, sal. Ah, mas a salsicha já tem sal, vai pôr mais sal? Vai, porque vai muita água, muito vinagre. E outra coisa, o sal vai ajudar a conservar. Depois do sal, eu tenho aqui, ó, umas folhinhas de louro. Pimenta em grãos, pimenta do reino em grãos. Semente de coentro. E pimenta godê, pimenta sininho, pimenta doce, do jeito que você quiser chamar. No entanto, essa pimenta, gente, eu só coloco porque eu adoro comer ela depois de curtidinha também. E ela solta um saborzinho na salsicha. Se não tiver, se quiser pôr outra coisa no lugar, você vai ficar à vontade. E aqui, os nossos potes. Um dos meus aqui, ó, é de plástico. Porque, gente, qualquer coisa que eu faço, eu vou conservar em geladeira. Mesmo sendo assim, numa conserva. Então, não tem problema. E o consumo vai ser muito rápido. E daí, eu tenho outro que vai durar uns dias a mais. Aí, sim, eu esterilizei um vidro ali pra fazer a parte. E a salsicha, o que que eu fiz? Eu não gosto de ferver ela, não. Porque eu acho que ela incha, fica feia, sabe? Então, eu fervi uma água. Assim que a água levantou fervura, eu coloco a salsicha dentro. A hora que estão todas lá dentro, eu já desligo o fogo. Imediatamente, eu escorro. E passo numa água fria pra parar o cozimento. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a posicionar os ingredientes no meu vidro. E já volto com vocês. Olha só, aqui eu posicionei como deu, ó. O vidro era... O tamanho da salsicha aqui sobrou uns dedinhos que não ia caber outra camada. Então, eu coloquei as pimentas por cima. Aí, aqui eu já coloquei o louro, as sementinhas que eu tinha. Um pouquinho de sal por cima. Sal bem pouquinho. E nesse aqui, eu deixei as pimentas no cantinho. Eu poderia estar colocando aqui alho. Eu gosto muito. Só que a salsicha, gente, ela é muito parecida com chuchu. Ela absorve sabores muito... Ela absorve profundamente o sabor das coisas. Então, eu preferi, dessa vez, deixar sem alho. Mas, numa próxima vez aí, já fiz anteriormente com alho. E fica muito bom também. A cebola, eu só colocaria se eu tivesse aquelas bem pequenininhas, pra colocar inteira. Porque se eu fatiar a cebola, cortar em pétalas aí pra pôr aqui, vai esbranquiçar muito a água. Então, hoje eu não coloquei nem alho e nem cebola. Mas você pode pôr aí, a seu critério. Então, nossos vidros estão aqui. Eu costumo colocar, em média, 40% de vinagre. Eu não fervo, não. Tem gente que já ferve o vinagre junto com a água. Eu prefiro o sabor dele mais... Mais assim mesmo. Então, eu costumo colocar lá uns 40% de vinagre. E completar com a água fervida. O vidro tá até suando, porque a salsicha tava morninha. Embora eu resfriei ela, coloquei em outra água, mas ainda tava um pouquinho morna. Isso aqui também, esse é o gosto. Você pode colocar mais ou menos vinagre, de acordo com a preferência de vocês. Nesse aqui, eu vou até caprichar um pouquinho mais, que nós vamos comer já amanhã. Amanhã já vai tá um saborzinho bem gostoso. Agora aqui, eu vou pôr menos, um pouco menos de vinagre, pra não ficar tão forte. Hoje em dia, a gente acha essas conservas até industrializadas aí no mercado, né? Principalmente daquela pequenininha. Eu, sinceramente, prefiro a de casa. E, gente, é caro, viu? É caro. Tem, hoje, nos bufês aí, que você vai em casamento, formatura, você também encontra aquelas salsichinhas curtidas. Só que eles costumam fazer com a mini. Pode ser feito também, se você encontrar aí. Agora eu vou completar de água. Cobre bem, tá? Começou a chover. Que delícia! Hoje, pra mim, aqui é sábado, gente. Não sei que dia que vai pra vocês. Ó, tá bem cobertinha. Agora eu vou tampar. Ah, e um detalhe, gente. Como eu não deixei minha salsicha inchar, eu não fervi ela, o que que vai acontecer? Pra mim, não vai ter problema, porque o consumo vai ser realmente rápido. Mas, como... Se você for demorar uns dias a mais pra comer e fazer esse mesmo procedimento que eu fiz, daqui uns dois dias, essa salsicha inchou e ela vai sugar um pouquinho do seu líquido. Então, você abre e completa. Ou com vinagre, ou com água fervida, tá? Vou só tampar meus vidros aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. E olha como fica bonito, ó. Aí você me pergunta, e quanto tempo dura, né? Qual que é o prazo de validade? Olha, gente. Eu sinceramente falo pra vocês que eu não sei. Porque aqui em casa abril, não dá três dias. Então, é muito rápido que eles consomem. Mas, eu acredito aí que na geladeira, por pelo menos 30 dias, você pode ficar tranquilo. Eu aconselho, como... Outro dia eu falava pra vocês, já no molinho de pimenta com goiaba lá, né? Eu aconselho a gente conservar, colocar tudo em geladeira. Fica mais seguro, né? E eu acho que é o jeito correto. Mas se você quiser deixar fora aí, eu não sei. Só que aqui, esse caso, se correr o risco de estragar ou qualquer coisa assim, você vai perceber. Vai criar uma nata branca em cima. Vai azedar. Comigo nunca aconteceu. No entanto, eu sempre conservo em geladeira. Olha lá, gente. Então, foi o nosso modo de fazer hoje aqui do Canal Caseiro. Muito obrigada pela companhia. Cada vez mais gente nova chegando aí no canal. Todos muito bem-vindos. Nosso canal tá começando. Vem começar com a gente, né? É um nosso projeto aqui feito com muito amor e carinho pra vocês. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, por cada visualização. E até o próximo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.